Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira o projeto do Executivo que reajusta o piso salarial gaúcho em 6,48%, índice retroativo a fevereiro deste ano. A matéria tinha começado a ser analisada na semana passada, mas a votação foi interrompida por falta de coro. De acordo com a proposta aprovada, os valores do mínimo regional serão R$ 1.175,15 na faixa 1, de R$ 1.202,20 na faixa 2, de R$ 1.229,47 na faixa 3 e de R$ 1.489,24 na faixa 4. O governo comemora a aprovação do índice proposto, depois de muito diálogo entre os sindicatos patronais dos trabalhadores, que é um índice que nós imaginamos que vai manter o poder aquisitivo dos trabalhadores sem retirar a capacidade de pagamento dos empresários, gerando, nessa hipótese, o que geraria nessa hipótese, desemprego e perda da renda dos trabalhadores. O projeto recebeu uma emenda do deputado Elton Weber, do PSB, com apoio de parlamentares do PMDB e do PT, elevando o índice para 8,1%. Esse índice, além da inflação do período, também considerava parte das perdas ocorridas em 2016, quando o reajuste ficou abaixo do esperado. A emenda não chegou a ser votada, porque os deputados deram preferência ao texto original. Nós fizemos todo o esforço, todo o empenho, tentamos convencer a maioria da base governista de que era necessário a gente fazer a recomposição de uma perda acumulada do ano passado. Não conseguimos convencer. Lamentavelmente, o mínimo regional vai seguir com esta perda. O debate entre os parlamentares sobre o índice de reajuste do piso regional foi acompanhado por sindicalistas das galerias do plenário e também da Praça da Matriz, pois foi instalado um sistema de som na esplanada da Assembleia. Antônio Ginzel, secretário de Relações de Trabalho da CUT do Rio Grande do Sul, deixou o plenário insatisfeito com o resultado da votação. Esse pouco aumento que a gente queria a mais dos 6,48% significa menos de R$ 18,00. Esses R$ 18,00 a mais, para a classe trabalhadora, é muito. E esse pouco aumento que os trabalhadores ganham, significa fazer a roda da economia girar. Porque o trabalhador não guarda dinheiro e nem viaja para a Europa, não viaja para os Estados Unidos, para lugar algum. Ele apenas vai no comércio, ele vai na loja, ele vai comprar um pouco mais de leite, de feijão, de arroz. É disso que nós estamos falando. Também foram aprovados outros dois projetos do governo, com as indicações de Otomar Vivian para o cargo de diretor-presidente do Ipergis e de Kleber Palma Domingues para compor o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergis. Os deputados ainda aprovaram requerimentos encaminhados pelo líder do governo e pelo governador, retirando da ordem do dia e o regime de urgência de seis projetos, entre eles o que modifica o Estatuto dos Servidores Militares, o que altera o quadro especial da SUSEP e o que modifica a concessão de créditos de ICMS.